Nossa! Eu deixei um pouco gigante, Jess! Nossa, tá destruindo! E aí, gente, eu deixei um pouco gigante, gente! Pessoal, eu vou explicar tudo isso que vocês estão vendo e como vai funcionar na guerra. Mas antes, se você ainda não deixou um gostei aqui embaixo desse vídeo, deixa um gostei aqui no vídeo de todos os participantes e comente pra qual time você está torcendo. E eu vou explicar também o porquê eu estou com essa roupa de Authentic Reverso. Mas vamos lá! Galera, basicamente nós fizemos uma arena pra ser muito mais fácil a guerra acontecer. E nós temos objetivos durante a guerra. Em cima aqui das bases, né, dos castelos, nós temos um lugar com obsidian que dentro dele temos uma esmeralda e um diamante. A primeira equipe que conseguir capturar a esmeralda e o diamante que está dentro da obsidian do castelo da outra equipe vence. E durante a guerra, nós vamos deixar o nosso exército lutando e nós temos a espécie da... Nós temos um negócio chamado cadeia, pessoal, que serve pra colocar os soldados aprisionados. Então, vamos tentar colocar tudo em prática pra vocês verem como vai funcionar. Mas aguardem que a guerra vai ser épica, pessoal. Então, vem comigo, vai! Jess, preparado, mano? Preparadíssimo, cara. Galera, o baú não tá mais aqui porque a gente separou os itens entre nós dois, certo? Isso mesmo, Jess. Eu vou ser o mage do time. Ou seja, eu vou ficar com todas as poções que a gente havia feito durante os episódios. E você vai ser o quê? Boa! Eu serei, meu amigo, o arqueiro. Só que tem um porém. Como eu disse no início do vídeo, cara, a gente tem 10 flechas só pra gastar. Então, a guerra vai ser longa. Eu tenho que racionar bem aqui o número de flechas que eu vou usar. Porque eles vão tentar subir lá e eu vou usar a flecha pra tentar derrubar eles. Boa! Ó, Jess, eu quero inicialmente... Vamos começar gastando quatro... Cada um de nós coloca quatro soldados, pode ser, velho? Tá, tem que separar, né? Que são seis oito de uma vez só, né? É, não, então eu separei quatro aqui, ó. Já estão os quatro, nossos quatro soldados aqui dentro. E eu já vou fazer o seguinte, Jess. Eu vou dar duas espadas pra dois soldados diferentes, ok? Mas eu solto quatro também pra mim ou... Só esses quatro, por enquanto tá bom. Vamos soltar... Solta... É, Jess, é bom a gente já começar com uma vantagem. Coloca dois, velho. Coloca dois, Silvio. Mais dois. Ok. E eu vou colocar dois cavalos, ok? Pode ser também pra eles pegarem. Boa, boa. Olha lá. É, eu vou soltar mais um stick aqui, então, pra um cara. Beleza. Pra gente já não perder todos os nossos exércitos. E, Jess, eu, mano, vou... Já tô pensando em soltar uma poção de imbiguem neles, velho. O que que você acha? Nossa... O que que você acha da gente sair daqui de dentro gigante já, Jess? Bora? Nossa, bora, bora, bora. Vamos blindão. Então, três. Pera aí, vamos abrir os portões primeiro, Jess. Vai. Três. Ó, vamos abrir as portas de cima primeiro. Tá, tô de olho. Prepara. Ok. Prepara. E agora, fica aqui do meu lado, Jess. Três. Na verdade, vamos esperar. Eles já tão saindo. Jess, já foram pra guerra. Calma. O que você sabe? Nossa. Eles pularam. Eles tão lá dentro. Calma, eles tão lá dentro ainda. Relaxa. Eles tão saindo. Tá quebrando, tá quebrando. Tá lá. Beleza. Ó. Eu vou... Vem. Prepara aqui do meu lado, Jess. Ah. Vem, soldados. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem, vem, vem. Meu exército... Sai. Eles tão, mano, ali em cima. Ó. Eu quero juntar mais soldados próximos pra soltar a poção, velho. Eles tão escalando pro outro lado. Pera aí. Pronto. É. Eu vou quebrar esse bloco aqui pra eles caírem também. Nossa. Deixa eu quebrar. Mas tem um porco aqui. O que o porco tá fazendo aqui? Eles soltaram a resagem porco. Nossa. Eu deixei um porco gigante, Jess. Nossa. Você tá destruindo. Não. Vamos pra cima. Vem aqui, ó. Vamos destruir o exército deles. Nossa. Eu tô passando em cima deles todos. Vai. Nossa. Olha o meu soldado gigante. Destruímos. Pega tudo. Vamos mandar pra prisão. Coloca na prisão. Guarda tudo na prisão. Boa, Jess. Isso, mano. Quanto tempo a gente tem? Quanto tempo? Ah. Deixa eu ver. Mais 30 segundos, velho. Coloca todos os soldados. Droga, 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 droga. Fecha a prisão. Pera aí. Eu vou colocar aqui. Relaxa. Eu tenho 30 segundos ainda, Jess. Vou colocar aqui no topo da prisão todos os soldados deles. Foi. Todos estão... O Spock me atacando. Cadê o Spock, mano? Deixa que eu piso nele, velho. Eu tenho mais 20 segundos. Aqui, o Spock. Sai, Jess. Estou pisando no Spock. Aí eu morri. Aqui, ó. Olha o Spock no tamanzinho dele, mano. Sai, Spock. A correnteza não está deixando eu ir. Eu estou preso. Pera. Estou ilhado. Relaxa, Jess. Vou tentar arrumar aqui a torre, mano. O mais rápido possível. Ok. Ai. Foi muito... Ai, estou tacando flecha em mim, Jess. Fiquei pequeno. Nossa senhora. Tá. Eu estou esperando o soldado nosso. Estou pegando o soldado deles. Ok. Os soldados deles estão todos na cadeia, mano. Mano, eles tiveram um abaixo gigante logo de primeira, mano. Jess, eu estou pensando em colocar um note na equipe deles para já dar uma atrasada. O que vocês acham? Mas ele tem que bater no note, né? É, mas a gente vai ter um, mano, um Pac-Man gigante do lado deles. O que você acha? É. Eu não sei se é arriscado. Eu estou com um. Não vale a pena, não. Deixa que... Olha o Spock ali, mano. Olha o Spock está bem ali do lado. Será que você consegue ir para cima dele, Jess? Não. Olha o Cauê ali, velho. Ele está subindo. Não. Está flechado. Eu vou ter que ficar gigante de novo, Jess. Não queria ter que gastar outro Ambiguem, mano. Mas está na hora. Ah. Gastei. Ah, o porco ficou no meio, velho. Nossa, o porco ficou gigante também. Pera. Eu vou lá derrubar o Cauê. Calma. Matei, matei, matei. Matou? Nossa, foi uma flechada só, parceiro. Pronto, Jess. Quebra essa lã aí, velho. Eles usaram essa lã. Vou quebrar, vou quebrar. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Vai fazer nossa estratégia. Beleza. Deixa que eu estou quebrando toda a lã que eles colocaram. Ah, pessoal. Eu estou de autêntico reverso porque eu queria usar o reverso para confundir eles durante a guerra. Foi boa, foi boa. Aí, Jess. Pronto, mano. Aqui. Estou gigantão. Vou para cima. Cadê a galera? Cadê o exército dele? Mano, a gente tem que tirar essa água. Aqui, o Cauê. É o Cauê. Mano. Tchau, Cauê. Não, Cauê. Você não vai, não, parceiro. Olha o autêntico. Eu vou lá na mocada, mano, porque... Ah, o Spock está aguardando lá, velho. Que camperzinho. Jess. Safado. Eu vou ficar responsável por tirar a barragem aqui enquanto eu tenho mais 15 segundos para deixar melhor para tudo. Aí, cara, eu estou arrumando aqui o cenário da guerra, velho. Tenho mais 5 segundos. Vai, autêntico. Coloca. É difícil colocar a boca aqui, viu? Esse pibra só está atrapalhando. Fiquei pequeno de novo, Jess. Mas, bom, vamos subir. Vamos lá, o Spock. Nossa, o Spock está protegendo ali, velho. Aonde? Calma. Eu vi uns soldados dele aqui, beleza. Eu vou soltar mais soldados nossos. O que você acha? Eu estou com 8 soldados aqui comigo, velho. Pera. Jess, vamos... Mano, a gente tem que tampar toda essa água aqui para a gente conseguir colocar de boa o nosso exército também para eles atacarem, né, velho? Ah, não. O Spock está voando. O Spock está voando. Nossa. Eles pararam lá em cima do... Tá, velho. Pior que está dando. Jess, Jess, eles subiram. Vem do meu lado. Vem do meu lado. A última poção de... Mano, esses Spock estão atrapalhando. Eles estão lá em cima, Jess. Vem rápido do meu lado, velho. Rápido. Preciso soltar um Wimby Game. Ah, velho. Os Spock não param de atrapalhar, velho. Jess, eu tive que soltar antes de você porque eu tenho que defender a nossa torre. Ah, não. Vai lá, vai lá. Vai lá que eu vou para outra torre. Sai. Sai daqui. Não. Olha os dois aqui, velho. Calma. Ai. Bateu o Spock. Pronto. Tirei os dois daqui de cima. Eles estavam quase atacando. Ai, velho. Acabou dando as nossas poções de crescimento, Jess. Todas mesmo. Olha lá, o Cauê e o Spock estão subindo. Cara, eles estão indo lá em cima, entendeu? Eles estão voando. Tá. Eu vou... Mano, eu ainda estou tentando arrumar aqui o chão da guerra para a gente soltar nossos soldados. Ó, destruir outro soldado deles. Mano, eu estou aqui... Mano, eles não estão nem importando mais que soldado, velho. Não. Vamos dominar a arena, velho. A arena é toda nossa. 20 segundos. 20 segundos de Wimby Game. Muita areia. Ai, cara. Jess, você... Gente, mano, eu vou lá atrás, velho. Ô, eles já estão tacando lá, o Tente. Eu sou seu C. Oi, o que é? Eu ia lá defender. Defende lá que eu estou vindo aqui, mano. Tá. Vou soltar os soldados. Pode ser, mano, aqui? Pode. Tampei toda a água que tinha... A maioria da água que tinha aqui. Vou ficar pequeno, Jess. Fiquei pequeno. Ai, Cauê. Cauê me pegou no momento que eu fiquei pequeno. Sai daqui, Cauê. Nossa. Ai, caramba. Não. Não. Morri, Jess. Vai, 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 obsidiana. Vai, quebra, quebra, quebra. Ah, não sei. Não vai. Demora muito. Caraca, velho. É muito demorado. Jess, soltei meus soldados aqui e agora é hora dos meus soldados. Cresçam, soldados. Uou. Nossa. Olha a luta de soldados gigantes, Jess. Caraca. Um está atacando o outro. Uou. Vou ajudar. Vai, vai, vai. Nossa. Está muito bonito a arena. Olha para o meio da batalha, Jess. Eu estou tentando subir aqui, mano. Estou tentando pegar aqui a parada. Nossa. Todos os soldados lutando. Eu estou aqui na base deles, Jess. Eu saí de lá de onde a gente estava protegendo. Eles estão lá também, velho. Alguém tem que ir lá proteger, que senão vai ficar uma corrida. Tá. Vai pegando então. Vai tentando chegar aí na obsidian, que eu vou lá quebrar, ok? Vai, vai, vai. Não deixe eles chegarem perto. Esse gente está com arco, velho. Nossa. Pior que eu não tenho. Pera, pera. Eu tenho uma poção de invisibilidade. Jess, eu tenho o plano perfeito. Ai, calma. Eu tomei um tapa. É o Cauê de novo. Sai, Cauê. Ai. Ah, me matou, velho. O Cauê me matou. Hora de ficar invisível. Eu estou quebrando por trás, velho. Eu não vou para cima, não, porque senão ele vai ver que eu estou aqui. Ó, eu estou invisível. O Cauê não está me vendo. Ele vai... Uai, ele parou aqui. Ó, eu estou aproveitando para destruir todo o exército dele enquanto eu estou invisível. Poxa, o Cauê sumiu, velho. Será que ele está tudo bem? Não sei. Ele parou aqui e está... Deixa eu ver. Ah, ele... É, ele sumiu. Nossa! O Spot está lá em cima da Obsidian. Ele está quebrando tudo, mano. Calma. Calma, 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 Jess. Eu vou subir. Eu preciso subir lá, velho. Eles estão destruindo tudo. Vai lá, vai lá. Protege que eu estou abrindo aqui tudo já. Tá. Nossa, eu estou sem slime, vou, Jess, para conseguir escalar tudo de uma vez. Não vou conseguir. Calma, vou ter que fazer uma... Eu estou invisível por enquanto. Isso me dá vantagem. Galera, eu estou tentando abrir um buraco aqui por dentro. Estou tentando ir de obsidiana, obsidiana não. Mano, eu estou fazendo uma escalada de areia para tentar... Eu estou ansioso, velho. A obsidiana demora demais para quebrar. Você tem mais bloco com você, Jess? Eu tenho um buraco aqui que eles não vão me ver, velho. Ah, eu tenho mais um. Ó, Jess, eu estou chegando neles. Fiz a escada para chegar... Paldito que cheguei! Pegou os itens? Mano do céu, está na minha mão, velho. É só eu pegar agora. Uai, mano, eu achei que o Spock estava aqui em cima. Aqui! Aqui o Spock! Sai! Sai daqui de cima! Sai! Aí! Beleza. Tirei o Spock daqui, mano. Uh! Ok, cadê? Cadê o... Eles estavam quase, mano. Quase. Consegui pegar, mano. Agora a gente só precisa devolver para o bloco de obsidiana o nosso. As coisas deles? Zé, a esmeralda e o diamante. Você só precisa colocar lá. Jess, eu ainda acho que eu estou com uma poção de... Embiguem, não. Invisibilidade, cara. Eu estou com o diamante e a esmeralda. A gente só precisa devolver lá. Boa! Você vem para cá? Você consegue vir para cá, mano? Mano, eu estou com medo. O Cauê está ali, velho. O Cauê... Calma, calma. Eu estou invisível. Deixa que eu pego o Cauê. Eu vou... Eu estou caindo... Olha eu caindo atrás dele, Spock. Jess, olha só. Eu estou indo atrás do Cauê. Calma. Ah, eu estou vendo. Não, ele está me combando. Espera aí. Calma, calma. Eu estou invisível. Eu vou distrair ele. Calma, Jess. Não. Ó, eu fiquei preso no castelo. Aqui, deixa comigo. Ele não está me vendo. Ele vai matar. Ele matou, mano. Ele matou. Eu vou chegar mais rápido. Mas o Spock está ali, velho. Nossa. Aonde? Não, ele está vindo atrás de mim. Ele sabe, mano. Ele sabe, velho. Que droga, que droga. Calma, calma. Mano, eu estou invisível. Eu não estou ouvindo nada, Jess. Você consegue me ver? Você consegue ver um gravetinho? Eu preciso de sua ajuda, mano. Você acha que se a gente distribuir a esmeralda, cada um ficar com um, vai mais rápido. Tá, me dá um. Aqui, o Cauê. Ó, peguei ele. Ah, calma aí. Eu estou tentando tirar o Cauê aqui do caminho. O Spock está ali dentro. Ele vai matar assim que eu vou que me ver. Olha o Cauê tentando bater o nada. Ele está tentando me bater a lã. Ai. Ele está aqui. Relaxa, relaxa. Eu estou invisível. Ele não está me vendo. Aí, estou indo para cima dele. Aí, de novo, velho. Calma, cadê o Spock? Ele está lá em cima. Ah, ele está pegando um negócio, velho. Nossa, pera, Jess. Cadê você, mano? Vamos subir lá para demover rápido, mano. Eu estou aqui, ó. Você consegue me ver? Aqui, ó. Aí, calma. Eu estou invisível, Jess. Não dá para ver seu nome? Não. Eu estou segurando um bloco de azul na mão, velho. Jogando um bloco para cima. Eu vou tomar mais alto. Galera, a gente tem que... Aqui, ó. Aqui, ó. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Ai, mano. Eu fiquei invisível para ajudar o você e acabei... A gente está junto aqui, ó. Toma esmeralda, ó. Ah, você está invisível também, mano? Aí, eu estou te vendo agora. Aí, beleza. Boa, Jess. Vamos subir para devolver, bora? Bora. Nossa. Ai, ok. Vamos, vamos, vamos. Mano, será que deu tempo do Spock conseguir chegar enquanto a gente estava aqui? Está subindo? Não sei, mano. Não sei. Só sei que eu estou subindo. Quebra, 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 quebra. Ah, quebra! Vem, Jess. Vem, Jess. Vem, Jess. Você está invisível também, mano. Segura alguma coisa na sua mão. Eu estou invisível? Está doido? Eu não estou te vendo, Jess. Acho que é pro bug seu e da invisibilidade. É sério. Ó, minha invisibilidade vai acabar em 3, 2, 1. Estou aqui em cima. Beleza. Voltei. Estou te vendo. Está me vendo? Estou te vendo. Estou subindo. Estou subindo. Estou subindo. Cheguei, cheguei, cheguei. Vem, vem, vem. Quebra aqui a obsidian para a gente colocar logo o nosso negócio. Nossa, mano. O que é que... Ele devolveu a obsidian. Nossa, eu não devolvi. Ah, que vacilo, mano. Achei que a gente conseguiu chegar muito rápido. O que, Jess? Ele recolocou a obsidian para dar trabalho para a gente, entendeu? Nossa. Eu coloquei de volta. Eu fui afoito. Nossa, que vacilo. Você deixou o dele aberto, velho? Deixei aberto. É só a gente chegar lá e... Que droga. Calma, Jess. Não tem problema. Mano, a gente consegue aqui ainda. Eu acho. Eu estou... Mano, eu não sei se eu quebro ou se eu procuro onde eles estão. O cabelo está ali embaixo. Calma. Ele... Ai, Jess, cadê você? Ah, acabou. Quebrou uma obsidian. Aqui, ó. Boa, boa. Cadê o vinte e frame? Tava aqui do lado. Aqui. Beleza. Coloquei a esmeralda em um. Aí, coloquei. Tá certo? Tá certo. Mas se vocês já tiverem que ter feito isso lá. Uai, colocamos. Vamos avisar, mano. É, pessoal. Eu não acredito. Quem ganhou? Essa é a minha pergunta. Eu me pergunto até agora. Quem ganhou esta bagaça? Não me enganaram, velho. Eu não ganhei a porcaria, mano. Não, eu invadi a base deles e fechei, né? Mano, peraí, velho. Eu não sei quem ganhou. Não, então. Calma. Eu e... Não, o que aconteceu? Eu e o Jess, a gente pegou os itens e nós subimos. Mas a gente esqueceu que vocês já tinham pego os nossos. Nem que sabia que vocês tinham pego os nossos. E vocês parece que colocaram primeiro do que a gente, mas... Eu achei que o Spock tava tentando subir ainda, mano. Falei, ah, isso não vai dar tempo, a gente só precisa atravessar. Então, peraí. Então a gente foi mais rápido que vocês? Caraca, a gente... Não, Spock, você... Mas é porque você não deixou e o autente ficou invisível. Eu queria distribuir com ele pra ver se, tipo assim, você ia... Como você tava atrapalhando, pelo menos cada um ia por um campo, entendeu? Com um item. Ah... Só que eu não sabia que o Spock já tava... O Jess, o trabalho em equipe mais enrolou do que ajudou, né? Não, você não perdeu o nosso, né? É sério. Vocês não viram a nossa visão pra vocês entenderem o que loucura. Eu, mano, eu perdi uma hora vocês. Falei, velho, cadê o autente, cadê... Mano, vocês sumiram. Falei, velho, porque eles são pequenininhos. Nem eu via eles. Caraca, você gostou do meu... Gostou... Não, não, peraí, Jess. Vem cá, vou te mostrar um negócio aqui. Você curtiu. Pode falar, pode... Vocês curtiam o Zé Bercinho bonitaça aqui, né? Que demais, mano. Nossa, mano. Do nada começou com o porco gigante. Mas, galera... É, é uma coisa que eu quero que todos vocês que estejam assistindo o vídeo saibam que isso foi uma brincadeira, tá? Todo o conceito de guerra foi mais pra gente fazer essa batalha legal e divertida aqui pra vocês, como muitos de vocês queriam ver logo. Então, por favor, não vá no vídeo do outro participante. Deixe deslike. Simplesmente comente. É, é certo, cara. Mano, deixa um gostei em todo o vídeo de todos os participantes. Vamos, galera, todo mundo tentar chegar a pelo menos 50 mil joinhas em todos os vídeos, ok? É isso. Vamos fazer isso, galera. Vamos mostrar a união da Família Craft e todos os vídeos têm que bater 50 mil joinhas. Porque sabe por quê, galera? Se todos os vídeos de todo mundo aqui bater 50 mil joinhas, se preparem para uma nova série, que agora não é de pequenos. É de... Eita, calma que eu tô com o... Peraí, peraí, vou te ajudar. Peraí, peraí, peraí. Ah, galera, se preparem para... Se todos os vídeos de todos os participantes pegarem 50 mil joinhas, esta é a nova série, galera. Gigantes. Nós fomos pequenos e agora é a hora de ser gigantes, velho. Nossa, finalmente. Quem quiser uma série... Quem quiser uma série de gigantes, deixe o gostei em todos os vídeos. Então é isso, galera. Muito obrigado. Eu vou me despedir. E tchau. Eu também. Tchau.